Fica aí pra ver se tá me fumando Boa tarde amigo, beleza? Boa tarde amigo Posso ajudar amigão? Não, não amigo, só vou dar uma olhada nos DVD aqui Ô, fica à vontade amigo Qual tá o preço deles amigo? Ó, tá super promoção 1 é 3, ou 4 por 10, beleza? Aqui ó, música E aqui tá os de desenho Apesar de ajudar pra escolher algum Amigão, fica à vontade Eu queria dar uma olhada naqueles lá Ah, o turno tem ainda É Pô, fica calorinho Tá calorando meu, hein? Nossa, meu, ele veio te deixar parado E aí, que ia ficar E aí, que ia ficar Ficou, agrima 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 E os outros, quem aqui tá com as bolinhas? Bolinhas, o que é que tá com as bolinhas? Os bolinhas, o que é que tá com as? 50 centavos, amigão 50 centavos? Baratinho E a caixinha? A caixinha do bolinha, 5 reais com 10 5 reais com 10 Isso, ó, tem também, ó Que coisa, ó De pouquilo, um real Tô louco, essa patatinha É boa, né, meu? Nem gostou, velho O mercado tá caro, né, amigo? Parabéns pela loja Olha pro cara que curte aqui, velho Parabéns pela loja, hein? Olha aqui, amiga É, então Certinho, então Beleza, brigadão, hein? E aí Ó amigão, fica dando uma olhadinha aí que eu já volto firmeza Não, beleza amigo, rapidão E aí, amigo, cheguei nenhum aí não, meu Tá chorando DVDzinho não, amigo, ó Por enquanto não, só até outra hora aí, beleza? Ó amigo Ó, peraí, isso aí, amigo Meu amigo, meu amigo Ai, 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 amigo Não faz isso não, não faz isso não Não faz isso não Não faz isso, não faz isso Não faz isso, não faz isso Não faz isso, não faz isso Eu tenho que aprender, nunca vai mexer comigo, hein Nunca vai mexer na loja